Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, eu não aceito evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá Ei mulher, eu vou te trocar por essa televisão, viu? Você não quer mais me dar amor, me dar carinho, fazer um chamego Me deixa eu de lado Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher e gosta de balada E chega no forró, capricha na pegada E faz amor gostoso quando for de madrugada Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher e gosta de balada E chega no forró, capricha na pegada E faz amor gostoso quando for de madrugada Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, eu não aceito evolução Ela não tem controle, só vem fora do ar Toda vez que chega em casa, tá deitada no sofá Vou trocar essa mulher, agora no norte bonita Tá cheio de gata linda, no atizado, pense tudo Será se eu encontro essa gata absolu? Ah, o Lex Junior, o rei do cabaré Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher, que gosta de palada E chega no forró, capricha na pegada E faz amor gostoso quando for de madrugada Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher, que gosta de balada E chega no forró, capricha na pegada E faz amor gostoso quando for de madrugada Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, eu não aceito evolução Ela não tem controle, só vem fora do ar Toda vez que chega em casa tá deitada no sofá Vou focar essa mulher agora no notebook Lá tá cheia de gata linda no WhatsApp, Facebook Será se eu encontro essa gata absoluta? Eu vou focar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, eu não aceito evolução Ela não tem controle, sobe fora do ar Toda vez que chega em casa tá deitada no sofá Eu vou focar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, eu não aceito evolução Ela não tem controle, sobe fora do ar Toda vez que chega em casa tá deitada no sofá Toca like, Júnior e meu amigo DJ Caveirinha Eu sou um cabrado, esmantelado, semragante, caralho Mas elas gostam de mim Eu sou um cotonheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Ah, Alex Júnior, o rei do cabaré Na sexta-feira eu saio pra dançar barró No sabadão eu chego em casa só o pó Quando o migueiro eu bato pra quebrar dentro Sou o cara do momento, estou estouradão na mídia Não me não falta carro novo e rapariga Os dois cheios de dinheiro e a mesa de vida Aonde eu chego a mulherada tá por pé Eu sou o migueiro, eu sou o cara, eu sou o esper Aonde eu entro, bato o boneco, sou forte Minha presença tá igual a minha audiência tá em cima Não sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cabrado, esmantelado, semragante, caralho Mas elas gostam de mim Eu sou o portanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou o cabrado, esmantelado, semragante, caralho Mas elas gostam de mim Eu sou o portanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Na sexta-feira eu saio pra dançar barró O sabatão eu chego em casa, sou o pó Quando o migueiro eu bato pra quebrar dentro Sou o cara do momento, estou estouradão na mídia Não me não falta carro novo e raparigas Gosto cheio de dinheiro e a mesa de bebida Aonde eu chego a mulherada tá por pé Eu sou o migueiro, eu sou o cara, eu sou o esper Aonde eu entro, bato o boneco, sou forte Minha presença tá igual a minha audiência tá em cima Não sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou o cabra desmantelado, semragante, caralho Mas elas gostam de mim Eu sou o portanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou o cabra desmantelado, semragante, caralho Mas elas gostam de mim Eu sou o portanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Música Eu quero ver, eu quero ver tu requebrar Sim, bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Alegre Júnior tá botando pra quebrar Machuca, vai Quem não dança e balança essa viga de barate É importante é no forró conquistar as piriguetes Quem não dança e balança essa viga de barate É importante é no forró conquistar as piriguetes Balança, piriboy, balança, pirigete Balança maluquinhos e balança as maluquetes Balança, piriboy, balança, pirigete Balança maluquinhos e balança as maluquetes Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Eu quero ver, eu quero ver tu requebrar Sim, bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Alegre Júnior tá voltando pra quebrar Quem não dança e balança essa viga de barate É importante é no forró conquistar as piriguete Quem não dança e balança essa viga de barate É importante é no forró conquistar as piriguete Balança piriboy, balança piriguete Balança maluquinhos e balança as maluquetes Balança piriboy, balança piriguete Balança maluquinhos e balança as maluquetes Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Eu quero ver, eu quero ver tu requebrar Sim, bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Bora, 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 bora balançar Alegre Júnior tá voltando pra quebrar Alegre Júnior tá voltando pra quebrar Bala, bora, bora, bora balançar Bala, bora, bora balançar Bala, bora balançar Eu sou novinho, eu sou baby bala laica Bala, bora balançar Bala, bora bala laica Bala, bora bala laica Eu sou novinho, eu sou baby bala laica Bala, bora balançar É a azulzinha É a azulzinha É gostosinha E na balada Ela vira as novinhas É a azulzinha É gostosinha E na balada Ela vira as novinhas Bala, bora balançar Bala, bora bala laica bora balançar Bala, bora bala laica Essa novinha só bebe balalaica Essa novinha só bebe balalaica Bota mais uma aí, que o meu copo já secou Eu quero é tomar todas, que se dane o que passou Bota mais uma aí, aqui só tem alegria Eu vou beber a noite inteira, até amanhecer o dia Abração especial ao Paraíba, da SJ, Salgados Tem sobra de um, dois Eu estou desesperado, do que vem me acontecendo É muito cheque voltando, todo mundo eu tô devendo Eu trabalho noite e dia, já não sei o que fazer Com meu nome no Serasa e também no SBC Bota mais uma aí, que o meu copo já secou Eu quero é tomar todas, que se dane o que passou Bota mais uma aí, aqui só tem alegria Eu vou beber a noite inteira, até amanhecer o dia Mesmo assim eu sou feliz, canto de noite e de dia São dez filhos pra criar, é grande a minha família Quando eu chego em casa, a mulher tá reclamando Eu olho pra todo lado e só tem menino chorando Bota mais uma aí, que o meu copo já secou Eu quero é tomar todas, que se dane o que passou Bota mais uma aí, aqui só tem alegria Eu vou beber a noite inteira, até amanhecer o dia Mesmo assim eu sou feliz, canto de noite e de dia São dez filhos pra criar, é grande a minha família Quando eu chego em casa, a mulher tá reclamando Eu olho pra todo lado e só tem menino chorando Bota mais uma aí, que o meu copo já secou Eu quero é tomar todas, que se dane o que passou Bota mais uma aí, aqui só tem alegria Eu vou beber a noite inteira, até amanhecer o dia Eu bebo, eu gasto o meu dinheiro Mas eu não deixo minha vida de vaqueiro Eu bebo, eu caio, eu dou trabalho Mas eu não deixo minha vida de gado Olha, senhor, o rei do cabaré Minha mulher pediu pra me largar minha profissão Deixar de ser vaqueiro, não deixo não Ela falou besteira, disse que vai me largar Mandou escolher a nova queijada, opa Minha mulher pediu pra me largar minha profissão Deixar de ser vaqueiro, não deixo não Ela falou besteira, disse que vai me largar Mandou escolher a nova queijada, opa Aí fiquei nervoso e foi daquele jeito Saí, peguei meu gado e caí no desmantelo Aí fiquei nervoso e foi daquele jeito Saí, peguei meu gado e caí no desmantelo Eu bebo, eu gasto meu dinheiro Mas eu não deixo minha vida de vaqueiro Eu bebo, eu caio, eu dou trabalho Mas eu não deixo minha vida de gado Eu bebo, eu gasto meu dinheiro Mas eu não deixo minha vida de vaqueiro Eu bebo, eu caio, eu dou trabalho Mas eu não deixo minha vida de gado Minha mulher pediu pra me largar Minha profissão, deixar de ser vaqueiro Não deixo não, ela falou Vesteira, disse que vai me largar Mandou escolher ela, vaquejada ou bom Minha mulher pediu pra me largar Minha profissão, deixar de ser vaqueiro Não deixo não, ela falou Vesteira, disse que vai me largar Mandou escolher ela, vaquejada ou bom Aí fiquei nervoso E foi daquele jeito Saí, peguei meu gado e caí no desmantelo Aí fiquei nervoso E foi daquele jeito Saí, peguei meu gado e caí no desmantelo Eu bebo, eu gasto o meu dinheiro Mas eu não deixo minha vida de vaqueiro Eu bebo, eu caio, eu dou trabalho Mas eu não deixo minha vida de gado Eu bebo, eu gasto o meu dinheiro Mas eu não deixo minha vida de vaqueiro Eu bebo, eu caio, eu dou trabalho Mas eu não deixo minha vida de gado Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Isso tudo foi feito com o dinheiro meu Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Se você quer ir embora, deixa a bunda, deixa o peito Porque quem pagou fui eu Quando nós nos conhecemos o seu corpo era uma tábua Dois novos vidros na frente e atrás não tinha nada E levei pra uma clínica bem famosa e renomada Que cheiro de silicone, deram uma turbinada Eu deixei toda bonita, eu enchi a sua bola Agora cheia de pose, tá querendo ir embora Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Isso tudo foi feito com o dinheiro meu Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Se você quer ir embora, deixa a bunda, deixa o peito Porque quem pagou fui eu Macaiva Estúdio Ah, colega chuta, o peito que parei Quando nós nos conhecemos o seu corpo era uma tábua Dois novos vidros na frente e atrás não tinha nada E levei pra uma clínica bem famosa e renomada Que cheiro de silicone, deram uma turbinada Eu deixei toda bonita, eu enchi a sua bola Agora cheia de pose, tá querendo ir embora Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Isso tudo foi feito com o dinheiro meu Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Se você quer ir embora, deixa a bunda, deixa o peito Porque quem pagou fui eu Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Isso tudo foi feito com o dinheiro meu Essa bunda não é sua, esse peito não é seu Se você quer ir embora, deixa a bunda, deixa o peito Porque quem pagou fui eu Eu amo só você Eu amo só você E a vaqueira linda Você é o meu bebê Eu amo só você Eu só sei te querer Você é a minha vida Você é o meu bebê Alex Junior O rei do cabaré Tô gamado, tô apaixonado Vou ter que entregar meu coração pra ela Vou dizer que estou apaixonado E larguei a vida de gado pra ficar com ela Tô gamado, tô apaixonado Vou ter que entregar meu coração pra ela Vou dizer que estou apaixonado E larguei a vida de gado pra ficar com ela Porque amo você E você é o meu bebê Eu amo só você Eu amo só você Minha vaqueira linda Você é o meu bebê Eu amo só você Eu só sei te querer Você é a minha vida Você é o meu bebê Eu amo só você Eu amo só você Minha vaqueira linda Você é o meu bebê Sucesso do meu amigo Adriano O rei da noite Tô gamado, tô apaixonado Vou ter que entregar meu coração pra ela Vou dizer que estou apaixonado E larguei a vida de gado pra ficar com ela Tô gamado, tô apaixonado Vou ter que entregar meu coração pra ela Vou dizer que estou apaixonado E larguei a vida de gado pra ficar com ela Porque amo você E você é o meu bebê Eu amo só você Eu amo só você Minha vaqueira linda Você é o meu bebê Eu amo só você Eu só sei te querer Você é a minha vida Você é o meu bebê Eu amo só você Eu amo só você Minha vaqueira linda Você é o meu bebê Eu amo só você Eu só sei te querer Você é a minha vida Você é o meu bebê Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caiu no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caiu no seu jogo, posso me queimar? Alex, senhor, o rei do cabaré Pisa devagar, pisa no piseiro Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a tcheca Cuidado pra machucar Pisa devagar, pisa no piseiro Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a tcheca Cuidado pra não machucar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caiu no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caiu no seu jogo, posso me queimar? Pisa devagar, pisa no piseiro Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala coxa, rala tchic, cuidado pra machucar Pisa devagar, pisa no piseiro Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala coxa, rala tchic, cuidado pra machucar Tigo lingo lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo de mim apaixonado Tigo lingo lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, ligo, ligo, eu já tô pegando fogo Tigo, ligo, ligo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo, posso me queimar Agora senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Alex Sônia, o rei do camaré Antigamente ela vivia me zoando Me tirando e me chamando de coitada e pobreta Se eu pedia um beijo ela saia correndo Era cuspindo e me dizendo Aita cabra sem noção Mas agora que eu ganhei na lotaria Dia e noite, noite e dia Ela não larga do meu pé De azar mais ela vivia me xingando Agora vive me cheirando e quer ser minha mulher Agora senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Eu disse, senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai No colinho do papai, no colinho do papai Serrada PM em corrente A rádio que só toca sucesso Antigamente ela vivia me zoando, me tirando e me chamando de coitado do pretão Se eu pedi um beijo ela saia correndo, era cuspida e me dizendo, aita cabra sem noção Mas agora que eu ganhei na loteria, dia e noite, noite e dia, ela não larga do meu pé E as rapazes ela viviam me xingando, agora vive me cheirando e quer ser minha mulher Agora senta no colinho do papai, no colinho do papai, no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai, no colinho do papai, no colinho do papai Eu disse, senta no colinho do papai, no colinho do papai, no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai, no colinho do papai, no colinho do papai Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Aonde chega é só buçura e as novinhas colam em mim Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Eu jogo dinheiro pra cima e as danadas bem limita Bem limita! Alex Júnior, o rei do cabaré Alex Júnior, o rei do cabaré Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher Cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou dono do mundo Mas com dinheiro na bolsa onde eu chego eu posso tudo Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher Cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou dono do mundo Mas com dinheiro na bolsa onde eu chego eu posso tudo Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Aonde eu chego é só buçura e as novinhas colam em mim Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Eu jogo dinheiro pra cima e as danadas bem limita Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Aonde eu chego é só buçura e as novinhas colam em mim Rapariqueirinho, vaqueiro, rapariqueirinho Eu jogo dinheiro pra cima e as danadas bem limita Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher Cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou do mundo mundo Mas com dinheiro no bolso aonde eu chego eu posso tudo Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher Cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré Sou vaqueiro milionário, mas não sou do mundo Mas com dinheiro no bolso aonde eu chego eu posso tudo Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho Aonde eu chego é só no churro e as novinha cola em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho Eu jogo dinheiro pra cima e as danada vem em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho Aonde eu chego é só no churro e as novinha cola em mim Raparigueirinho, vaqueiro, raparigueirinho Eu jogo dinheiro pra semiás danada, vem em mim Balança com o velho, balança com o velho E vem quente que eu tô fervendo O velho quando chega no forró, logo começa a balançar Encosta as muletas na parede, que chama as meninas pra dançar A mulherada fica toda assanhada, vendo o velho agitar Logo elas entram no forró, e com o velho começa a balançar Balança com o velho, balança com o velho Balança com o velho, balança com o velho Balança com o velho, balança com o velho Ei, rei macho no forró, hein? A mancharada com os olhos regalados, vendo as mulheres balançar com o velho Lá pela santa vai subindo o poeira Ninguém vê nada, só o chiado do chiné Quando o velho para, vai descansar Quando o velho, outra arrasta ele pra dançar Usar o saia, desce saia sem parar Balançando com o velho, até o dia clarear Balança com o velho, balança com o velho Balança com o velho, balança com o velho Amacharada com os olhos arregalando Vendo as mulheres balançar com o véio Tá pela santa, vai subindo poeira Ninguém vê nada, só o chiado do chinelo Quando o véio para a descansar Logo vem outra rasta ele pra dançar O sobe saia, desce saia sem parar Balançando com o véio até o dia claro Balançando com o véio, balançando com o véio Balança com o véio, balança com o véio Tá, tá, tá ficando só o ouro Tá, tá, tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Tá, tá, tá ficando só o ouro Mas tá ficando só o ouro Tá, tá, tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Ela que juro ao vivo O rei do cabaré Abração ao meu amigo Cláudio Natan Produções e eventos O que seria desse mundo sem dinheiro Sem mulher e sem puteiro e cachaça pra nós tomar Mas hoje em dia as coisas tá bem melhor É na pancada do forró que eu vou até o sorró Eu aproveito as coisas boas da vida Cachaça e rapariga que não tem coisa igual Esturo tudo, cachaça, pute e vinho E os cabra raparigueiros jogam dentro do forró Esturo tudo, cachaça, pute e vinho E os cabra raparigueiros que é pra dentro do forró Tá, tá, tá ficando só o ouro Mas tá ficando só o ouro E tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Tá, tá, tá ficando só o ouro Mas tá ficando só o ouro E tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Alex Júnior, o rei do cabaré Só na pisadinha, vai Eita O que seria desse mundo sem dinheiro Sem mulher e sem poteiro e cachaça pra nós tomar Mas hoje em dia as coisas tá bem melhor É na pancada do forró que eu vou até o sorró Eu aproveito as coisas boas da vida Cachaça e rapariga que não tem coisa igual Esturo tudo, cachaça, pute e vinho E os cabra raparigueiros jogam dentro do forró Esturo tudo, cachaça, pute e vinho E os cabra raparigueiros que é pra dentro do forró Tá, tá, tá ficando só o ouro Mas tá ficando só o ouro E tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Tá, tá, tá ficando só o ouro Mas tá ficando só o ouro E tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro E tá ficando só o ouro Cachaça e rapariga já virou meu tesouro Ele falava mal de mim Ao pessoal de Sobradinho E eu sem saber de nada Apertava sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava todo dia da mulher Bota esse boi pra dormir Dei cachaça mais pra ele É que ele anda a despeitar Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Dei cachaça mais pra ele É que ele anda a despeitar Porque agora eu estou com a mulher dele Vai dormir rapaz Vai dormir corno raio Teu mal é sono Ele falava mal de mim Ao pessoal de Sobradinho E eu sem saber de nada Apertava sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe até não ficar de pé O povo anda comentando Que ele apanhava todo dia da mulher Até esse boi pra dormir Dei cachaça mais pra ele É que ele anda a despeitar Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Dei cachaça mais pra ele É que ele anda a despeitar Porque agora eu estou com a mulher dele Alex Júnior O rei do cabaré Aê moça Bora tomar uma Bora 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 tomar uma Bora Bora tomar duas Bora Bora tomar três Nós bebe tudo de uma vez Bora 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 tomar uma Bora Bora tomar duas Bora Bora tomar três Nós bebe tudo de uma vez O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado Bancadão já está tocando Meu celular O meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Mensagem de voz eu estou escutando E a galera comentando Pra só ir fazer zoeira Bebe, 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 bebe Virar a noite inteira Bora, bora Eu já estou aqui Bora, bora Vamos sair Bora 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 Faz verdade tudo de uma vez Essa é a sucesso do meu amigo Leone Rocha Bora tomar uma O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado Bancadão já está tocando Meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Mensagem voz eu tô escutando E a galera comentando Pra só ir fazer zoeira Bebê, 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 virar a noite inteira Bora, bora, eu já estou aqui Bora, bora, vamos sair Bora, bora tomar uma Bora, bora tomar duas Bora, bora tomar três Nós veremos tudo de uma vez Bora, bora tomar uma Bora, bora tomar duas Bora, bora tomar três Nós veremos tudo de uma vez Faz três dias que eu ando agarrado com a garrafa de uísque Tentando esquecer o que essa mulher me diz Eu não presto pra nada e que eu posso até morrer Faz três dias que eu não volto pra casa Não tô pensando em voltar Se tem vida mata mesmo Dessa vez vai me matar Porque quanto mais eu bebo dá vontade de beber Alex Júnior, o rei do cabaré Alex Júnior, o rei do cabaré Eu não tenho culpa se ela casou comigo Pensando que dessa forma iria me amarrar Levo uma vida de solteiro Tenho quatro namoradas Gosto da mulherada e isso eu não posso negar É bem verdade que eu me apaixonei por ela E quando eu casei com ela prometi que ia lhe amar Mas a mulherada fica toda no meu pé Se eu não vou lá no forró, vem em casa me buscar Dias atrás a danada se pesou Quebrou tudo e me expulsou e disse Vai me chifrar Eu fiquei doido, joguei a aliança fora Eu tô indo em bar e não pretendo mais voltar Faz três dias que eu ando agarrado com a garrafa de uísque Tentando esquecer o que essa mulher me diz Eu não presto pra nada e que eu posso até morrer Faz três dias que eu não volto pra casa Não tô pensando em voltar Se minha vida mata mesmo, essa vez vai me matar Porque quanto mais eu bebo, dá vontade de beber Eu não tenho culpa se ela casou comigo Pensando que dessa forma iria me amarrar Uma vida de solteiro, tenho quatro namoradas Nossa, tá mulherada, isso eu não posso negar É bem verdade que eu me apaixonei com ela E quando eu casei com ela prometi que ia lhe amar Mas a mulherada fica toda no meu pé Se eu não vou lá no forró, vem em casa me buscar Dias atrás a danada se pesou Quebrou tudo e me expulsou e disse Vai me chifrar Eu fiquei doido, joguei a aliança fora Eu tô indo em bar e não pretendo mais voltar Faz três dias que eu ando agarrado Com garrafa de uísque Tentando esquecer o que essa mulher me diz Que eu não presto pra nada E que eu posso até morrer Faz três dias que eu não volto pra casa Não tô pensando em voltar Se minha vida mata mesmo, essa vez vai me matar Porque quanto mais eu bebo, dá vontade de beber Faz três dias que eu ando agarrado Com garrafa de uísque Tentando esquecer o que essa mulher me diz Que eu não presto pra nada E que eu posso até morrer Faz três dias que eu não volto pra casa Não tô pensando em voltar Se minha vida mata mesmo, essa vez vai me matar Porque quanto mais eu bebo, dá vontade de beber Ah, Alex Súnior O rei do cabaré Ela é de Júnior ao vivo Então fui no forró e dancei com você A noitada prometia E eu já sabia Que eu iria me apaixonar Quando eu peguei o meu love Meu coração bateu Só na dois ali dançando juntos Meu corpo estremeceu E o sanfoneio a tocar E a poeira subir Só na dois ali dançando juntinho A se divertir Olha o danse Danse, 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 danse Danse, 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 danse Danse, 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 danse Tance, 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 tance Machuca, vai, machuca, machuca Quando eu fui no forró e dancei com você A noitada prometia e eu já sabia que eu iria me apaixonar Quando eu peguei o meu love, meu coração bateu Só nós dois ali dançando juntinho o corpo estremeceu E o zamponeio a tocar e a poeira subir Só nós dois ali dançando juntinho a se divertir Olha o danço! Tance, 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 tance Tance, 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 tance Tance, 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 tance Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Alex Júnior, o rei do cabaré Essa é pra você, meu amigo Adalto No Hotel Turismo, em Corrente, no Piauí, terra de Alex Júnior A mulher me rebebendo, dançando, me divertindo Batendo papo, sorrindo com os amigos do bar Descontrolado, ela ficou furiosa Nervosa, muito nervosa e começou a me xingar Vagabundo descarado, cachorro cabra safado Tu é um desmantelado, onde foi que já se viu? Ela ficou muito bravão, uma fera e falou Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Falei pra ela, depois a gente conversa Mas ela não quis conversa e começo a me bater Abracei ela, chamei ela pra dançar Pra curtir, deixar pra lá, mas ela não quis saber Eu teve acordo e no meio daquele rolo Também fiquei nervoso, já que a casa caiu Eu tô aqui, tá aqui que eu vou ficar E quer saber, mulher, tu vai É pra puta que paga Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra Eu vou cair na parra Falei pra ela, depois a gente conversa Mas ela não quis conversa e começo a me bater Abracei ela, chamei ela pra dançar Pra curtir, deixar pra lá, mas ela não quis saber Eu teve acordo e no meio daquele rolo Já bem fiquei nervoso já que a casa cai Eu tô aqui, aqui que eu vou ficar E quer saber, mulher tu vai, é pra puta que pariu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra Música 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 Música